E hoje estamos no CINDEPAC Summit, que é um dos maiores eventos sobre parques, parques temáticos e aquáticos aqui no Brasil onde reúne fornecedores de parques aqui de dentro do nosso país, de fora do nosso país e os principais parques pra quê? Pra debater, pra ver as novidades, divulgar as novas atrações que estão surgindo e claro, ver a importância que o Brasil tem no mercado de parques ao redor do mundo e como isso pode melhorar ainda mais Deixa eu mostrar um pouquinho pra você os dois dias de evento que vai ter por aqui E durante os dois dias de evento ficam vários expositores aqui na feira, onde eles fecham o negócio, apresentam seus produtos, suas novas atrações também E o bacana é que tem bastante empresa grande aqui presente, tem Vekoma, Whitewater, ProSlide, Zamperla, Blue Wave que é brasileira enfim, tem um mix bem bacana, a gente tá vendo todas as novidades que tem curiosidade, os parques brasileiros participam desse evento justamente pra ver as novidades do setor, fechar negócios ver o que pode trazer para os parques no futuro, é bem bacana, fica nessa área aqui atrás de mim E pra vocês entenderem, o CINDEPAT é um sistema integrado de parques e atrações turísticas e essa associação é a maior que a gente tem aqui no país e ela luta sempre, constante, para que tenha melhorias nos parques para que tenha a redução de impostos também, que é muito importante e luta para a melhoria do setor e para que tenha cada vez mais investimentos aqui no nosso país O CINDEPAT é uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal missão atuar na defesa, na proteção e também na promoção dos interesses do setor de parques e atrações E aqui nesse auditório é onde acontece uma das coisas mais legais desse evento do CINDEPAT que é justamente os showcases e algumas palestras sobre o setor aqui no Brasil E hoje de manhã teve várias aqui, como da Whitewater, da Vekoma, da Ripley's e cada uma conta um pouco da história da empresa, onde atua, como está atualmente mas o bacana vai ser agora, às duas da tarde, que vai ser do Murilo Pascual, presidente do CINDEPAT e vai falar como o Brasil está crescendo junto com os parques e as novidades do setor e com as atrações a gente parte para a engenharia nós temos 600 funcionários, 20% deles são engenheiros e arquitetos a gente tem uma equipe in-house gigantesca de arquitetura e de engenharia uma planta gigantesca de manufatura A Vekoma é uma empresa holandesa originalmente nós temos mais de 40 anos de experiência na indústria somos líderes na indústria de parques temáticos em atrações secas é um pouquinho diferente da apresentação do Lucas e é um mercado que ainda é muito emergente no Brasil mas também a gente tem uma trajetória bem interessante no mercado brasileiro A Vekoma, como eu comentei, já tem mais de 40 anos de experiência e a gente participou muito da primeira leva de parques no Brasil 100 mil emprongos diretos investimos mais de 130 milhões de reais em nossas estruturas nos distribuídos por todo o Brasil levando diversão, cultura e sustentabilidade venida e então vila 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 E agora uma pausa depois de tanta palestra aqui sobre parques, sobre as empresas, né Fag? É, e o conteúdo estava bem legal. Teve uma do Beto Carreira, por exemplo, que o diretor de marketing explicou toda a concepção da nova área de Hot Wheels. Foi uma das grandes novidades que chegaram aí no mercado de parques do Brasil. E tinha muita curiosidade legal, por exemplo, eu não sabia que os carros de Hot Wheels, carrinhos de Hot Wheels, são os brinquedos mais vendidos do mundo. Aquele carrinho é o brinquedo mais vendido do mundo. E esse foi um dos propósitos que eles escolheram a marca Hot Wheels para ser ativada no parque. E teve todo um estudo para chegar até a Matel também, que foi muito interessante. O público, toda a capacidade de investimento, de buscar parceiros, e então tem que olhar muito para frente. E isso sempre olha muito para frente. E a gente tinha um desafio muito evidente, que era fazer uma renovação da área ali, onde até então acontecia o nosso show de carros. Que primeiro ele tinha uma marca própria, que era o Extreme Show. E o desafio era ampliar aquilo, transformar aquilo numa área temática. Esse era o nosso grande desafio. E outra palestra que foi muito legal foi a do Murilo Pascoal, que é o presidente do Sindepat, e também CEO do Beach Park. Ele falou muito sobre a isenção de impostos, que a gente tem uma isenção aberta até o ano que vem, que isso já trouxe um boom de investimentos aqui para dentro do Brasil. Mas eles precisam dessa isenção para sempre, praticamente. E também a nível Mercosul, trocar a classificação dos equipamentos de bens de consumo para bens de capital, que isso é um negócio a nível Mercosul, mas eles estão bem próximos. Isso, e para vocês entenderem no português, claro, o bens de consumo é como se fosse, como se uma montanha-russa equivalesse a um celular, uma geladeira. Isso não pode... Nunca, porque eles são bens que geram dinheiro, geram empregos. E é bom também porque as autoridades do nosso país estão vendo os parques temáticos como uma forma de gerar muitos empregos, então eles querem realmente conseguir reduzir esses impostos e atrair mais investidores para cá, né? Isso é bom para todo mundo. O RIC, né, são dois anos que a gente tem, e aí está agora no processo do Mercosul. Para ela ser definitiva, ela precisa ser aprovada no Mercosul. E aí a gente está bem confiante de que isso vai acontecer. Então, continuando o trabalho, a Carol está à frente desse trabalho e a gente está com a confiança, com a parceria dos... Temos aqui a presença do Uruguai, do Iberhof, da Argentina, tivemos com o Paraguai, enfim. A gente tem um trabalho forte com o Mercosul para que a gente tenha isso aprovado. Então, a gente acredita bastante que isso vai acontecer. E claro, entre cada palestra principal, a gente tem as apresentações das empresas. E teve uma que eu achei sensacional, que foi a do teleférico, né? Sim, porque eles fazem teleféricos dos mais variados tipos que vocês imaginarem, teleféricos conversíveis. Eles já conseguiram colocar até uma jacuzzi dentro do teleférico. Teleférico 360. O que você quiser, essa empresa faz. E ela mostrou que o teleférico é totalmente personalizável. E eles têm um portfólio incrível. Eles são líderes mundiais. Líderes mundiais. E eles estão fazendo o teleférico que está para sair na Disney lá de Orlando agora. Então, imagina que legal. Uma empresa super reconhecida para fazer um projeto desse. Então, é isso. Tem muita coisa bacana rolando por aqui. E só foi um pouquinho do primeiro dia. Porque amanhã tem ouro. E depois de um primeiro dia super legal aqui no evento do Sindepat. Agora é o segundo dia de Sindepat Summit. Vão ter várias palestras super interessantes que a gente está bem ansioso para conferir. A gente vai começar vendo da Aviva, que é o grupo detentor do Hot Park e da Costa do Salwip. Com a aquisição do Salwip, a gente não só mudou o nome da empresa, né? Nós mudamos realmente a estratégia da empresa. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Nós vamos fazer um grande investimento. Nosso plano já foi desenhado, finalizamos no início do ano passado. Nessa nova visão que a gente tem. E olhando para 2025 agora. E nós vamos investir mais de 1.4 bilhões até 2025. Então, esse ano em Rio Quente, a gente tem uma nova atração. Uma nova atração no Hot Park. Ela já está em execução. Aqui, alguma imagem. Vai ser uma atração temática que está sendo implantada. A imagem da atração. Então, a gente acredita que até meados do ano que vem a gente já esteja com essa atração em operação. Tem aqui outra foto lá, já da área. O equipamento já chegou. Nós fizemos a importação do novo equipamento. E vai ser uma grande experiência. E uma capacidade muito grande para o parque em volume de atrações. E que palestra da Aviva, hein, gente? Foi incrível. A Aviva está com um novo posicionamento da marca deles mesmo. Eles criaram essa marca nova. E também eles estão com uns investimentos muito altos para os próximos anos. É bilionário. Sim, bilionário. São 1.4 bilhões de reais que eles estão investindo. 381 milhões só em parques temáticos. Que é a criação do novo lá na Costa do Sul, não é, pai? Exatamente. E de novidades no Hot Park que eles mostraram um pouquinho aqui hoje, tá? Não deram muito spoiler, né? Não deram muito spoiler, mas já deixaram claro que vai ter nova atração. Vai ter novas áreas. Áreas temáticas também. Sim, áreas temáticas. E tem muita coisa boa vindo para os parques deles. E também muito investimento nos hotéis, em entretenimento, em melhorias do que já existe nesses parques e nos hotéis. Então a Viva, tipo, já era grande, agora então está maior ainda. Ficou ainda maior. E a junção, né, da marca Rio Quente Resorts com a Costa do Sul e Felipe surgiu essa marca gigantesca agora. E o interessante também é que eles falaram um pouco da dificuldade de importação aqui de equipamentos aqui para o Brasil. Que isso é muito interessante também. Que existe a isenção, mas eles foram trazer esse equipamento novo do Hot Park. Era para ter um custo X, acabou tendo 2X por causa de burocracia. E era para ficar um mês no porto e ficou quatro meses no porto. Foi bastante tempo, muito complicado. Confere aí nas imagens. A expectativa de tempo de desembaraço no porto em termos de um mês. E o custo, né, de desembaraço, de demurro, de que em Correia a gente tinha orçado em torno de 500 mil. Nós demoramos quatro meses para que isso fosse liberado. Isso gerou um custo de um milhão e meio, gente. Então a gente, para uma empresa menor, para isso a gente consegue observar. Não vai, não é nada assim. Mas uma empresa menor, eles podem viabilizar o projeto. Então para vocês verem, foi o que o palestrante falou. A Viva, por ser uma empresa grande, eles conseguem arcar com esse tipo de custo, arcar com esse tipo de mudança, né. Mas imagina se é um parque pequeno, você gastar 1,5 milhões de reais para você liberar a atração. Não tem condição, acaba com o projeto. E às vezes acaba batendo aquilo da isenção de imposto, de imposto, por exemplo, acabou. Acabou, é, porque eles tiveram a isenção, só que tiveram que gastar tudo isso para liberar. Então na verdade não teve economia nenhuma. Então para vocês verem como realmente é difícil, uma empresa grande tem essa dificuldade, imagina um parque pequeno. E é por isso que tem essa luta dessas associações, para você ter a luta do Ciderpate, para que melhore isso para o setor. Outra palestra que a gente gostou muito foi da Zamperla, que é uma fabricante de atrações italianas, né. É uma das grandes fabricantes do mundo, e eles confirmaram praticamente que tem uma atração nova chegando no Brasil. Para quem será que é, né, que a gente tem falado aí há alguns meses. A gente já tem falado muito aqui no canal, eles mostraram o novo Air Race, aquele que já sobe, né, vira várias vezes de ponta cabeça. E é óbvio, gente, que é para o Beto Carreiro, eles não falaram o nome, claro. Ó, deixando claro que o Beto Carreiro ainda não anunciou a nova atração, tá, então não adianta cobrar eles nas redes sociais nem nada. Mas com todas as informações que a gente já tem, com todas as pesquisas que a gente já fez, E eu vou deixar os links dos vídeos que a gente fala disso. Enfim, já está praticamente confirmado que vem o Air Race. Na verdade, vem, só fala para saber o parque agora, que é o Beto que a gente tem praticamente certeza. Só vamos torcer aí pelo anúncio do Beto Carreiro com as novas atrações. E ainda falando da palestra, foi muito legal porque eles apresentaram vários produtos novos dos parques dele. Uns que a gente já andou, né, no Luna Park que a gente visitou recentemente. E até novos tipos de montanhas russas que eles vão estar lançando em breve. E foi bem bacana a palestra deles. Foi bem legal mesmo. E óbvio que nesse evento a gente ia ver coisas sobre montanhas russas também, até porque a Vekoma, que é uma das maiores fabricantes do mundo, está aqui sendo expositor e palestrante. Aqui também fez um showcase incrível mostrando o portfólio da empresa, as novas atrações que eles pretendem lançar também, estão lançando ao redor do mundo, na verdade. E falou também sobre o trabalho que eles fazem da necessidade dos clientes. Tipo, se você quer algo personalizado, algo exclusivo para o seu parque, ou algo que já existe e só é adaptado. Eles mostraram exemplos fantásticos. Tipo o Cataclum no México, né, que é uma montanha russa invertida em cima do shopping, que ela sai para fora de propósito. E o processo de estudo para aplicar uma nova atração em um parque, um shopping. Confere aí nas imagens também, que está bem legal. Esse também diz respeito a um shopping e um centro de entretenimento familiar. Para a gente conseguir otimizar essa experiência do visitante, a gente conseguiu desenvolver uma atração que, como ela vai... A gente consegue otimizar a adrenalina da atração através da estrutura. A montanha russa faz uma ponta por fora dessa borda do shopping, então acaba que a altura da montanha russa é totalmente otimizada para o parque conseguir promover essa atração com uma alunica. E esse é um sistema totalmente novo, totalmente inovador na indústria, que é o que a gente chama de Peer Colson. E foram dois dias muito legais aqui do evento do Sindepat. Legais, bem produtivos, várias palestras legais, muito enriquecedoras. Legal também ver as novidades do setor que eles apresentaram. E a Feira é exatamente isso, para mostrar as novidades do setor, para que eles fechem parcerias entre si, fechem novos negócios também. E foi muito bom também agora no final ver a palestra de uma pessoa que a gente ajudou em um dos eventos a estar apresentando aqui, que foi a Mamãe que Viaja, do blog, a Amanda. E ela falou sobre o autismo porque é uma coisa que tem que ser falada e os parques têm que se adaptar para atender esse público também. Tem que se adaptar porque praticamente nenhum parque está totalmente preparado para isso. Entendeu? Sim, então... Mas é isso, esperamos que vocês tenham gostado de ver como é esse evento, a importância dele para o nosso setor de parques, tá? E é isso, então muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente mostrou tudo do evento em tempo real lá em nossos stories. Então segue lá, happyfan.br, tá bom? É isso aí, galera. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.